Nós temos vendido com muita força em Angola e não só, que já conhecem as mobilidades da máquina, tem sempre 5 cavalos, tem um sistema de caixa 12x12. De uma forma aqui, o meu colega explicou muito bem há pouco, para frente e para trás, não precisa mudar mudanças em posições. Está aqui implementado uma peça que se chama escarificador. Escarificador varia do tamanho, largura. Escarificador que tem, nesse escarificador vamos levantar hoje. Essa peça tem a minha pala com calcela, devemos fazer agora, como esse matembo é único que errei. Deixa eu ouvir agora o nome, não está vendo o nome aí. Está montado aqui no solo e que não é benéfico por causa do semeador. Esta máquina é específica, mas esses dentes podem ser substituídos, podem ser alterados. Podem tirar, por exemplo, este, deixar este, tirar este, deixar este. Na cultura que temos, ela foi construída e constituída para tirar a crosta que ia no solo, depois de uma chuva de uma rega. Quando se rega, há evaporação, aumenta o calor e então tira-se uma crosta em cima do solo. As plantas que necessitam de oxigênio na parte inferior, que é na raiz, há toda uma necessidade de tirar aquela cascazinha. E não só, ela, independentemente disso, faz uma pequena função que não se dá muito ao nome, que é de se achar. Portanto, independentemente, ela raspa aquela cascazinha de cima, aprofunda um pouco a terra e faz com que entra ar para a raiz da planta. A planta, como disse há pouco, trabalha com o nódio. O coração trabalha com o fumo, os fratóis trabalham com o ar, gasolina e ar. Então, tem que estar bem regulada. Então, a planta, nesse tipo de oxigênio, dá um pouco. Dá um metro de água e dá oxigênio. Daqui a coisa leva, né? E tal. Isso tudo vai depender da co-particação. Há facilita mais para o manejamento do trator, mas ela faz o mesmo trabalho no chão, para virar a terra. Então, isso tudo fica na ditabucidade, na atração que o trator está a levar. E talvez você possa fazer uma pequena diferença no número que ele disse, no tamanho de hectares que faz por hora ou por dia. Portanto, conforme vocês veem, as grades, isto é uma grade livre da Dora. Esta grade, exatamente, passa depois de passar uma charrua. Se houver um terreno já que foi muito trabalhado, ela pode passar, porque tem peso suficiente para isso, e praticamente consegue fazer 20 cm de solo arável. É dependente, por causa do peso e da largura, sempre da potência do trator. Portanto, temos que sempre julgar a capacidade de tração da máquina para o que vai fazer. Portanto, e a profundidade que ela leva. Esta grade, como é uma grade de arrasto, de arrasto porque tem só um... Não é agregada nos três pontos do trator, é uma grade de arrasto. Simplesmente ela trabalha com o peso que ela tem e, quando ela faz com que ela entre no solo. A manutenção disto, ela usa chumanceiras. Portanto, conforme vocês veem, nestas peças aqui, temos chumanceiras que usam rulamentos. Nesses rulamentos, há umas que tem rulamentos secos, outras não. No caso deste, até não. Temos aqui os picôndezinhos para se espalhar a lubrificação, para que não haja... E ali dentro funciona, às vezes, algumas, depende de chumanceira para chumanceira, funcionam os retentores que seguram a massa ali dentro e para não dar aquecimento aos rulamentos. Põe-se a massa, uma vez por semana, aos sábados, leva-se a máquina, põe-se a massa... A maioria das grades que eu vejo entrar na oficina variada é por causa dos rulamentos gripados. Aí está, falta de manutenção. Falta de manutenção. Aqui temos uma teoria que há muitos rulamentos que gripam por causa das máquinas de lavagem e a compressão. Também contribui. Pode ser. Também contribui, porque a água vem com pressão e entra dentro do... É o ajuste do bico, do bico de lubrificação. Uma máquina de lubrificação pode lhe cortar a mão. Sim. Então tudo vai depender do bico... O bico de ajuste da lubrificação, se estiver desapertado, penetra a água. Hoje em dia a água já corta metal. Sim. Portanto, é muito possível. Tudo vai depender do bico que eles usam, da maneira que eles abrem o bico para a da manhã máquina. É possível. É possível. A pressão é muito. A gente mete água no volante. Portanto, eu provavelmente, nós agora daqui a pouco, vamos fazer uma pequena demonstração das máquinas no terreno. Portanto, este solo aqui já foi mais ou menos preparado. Nós estávamos a tentar fazer neste, mas o mundo está mesmo muito vivo. Isto tinha que ser, provavelmente tinha que ser ripado. Portanto, nós temos uma alfaia de três dentes, de cinco dentes ou de um dente. Tudo vai depender para que tipo de trator e cabalagem aquela alfaia vai ser aplicada. E é mesmo para ir buscar, romper os torões de baixo, raízes que tem por ali. O subsolador. E a lenda mesmo por baixo da terra. Existem outros que, independentemente, simplesmente arrancarem o material de baixo e partilhem o material de baixo, ainda usam uns cilindros que partem depois dos torões.